Música Olá, boa noite Curitiba, boa noite Paraná. A construtora e incorporadora Cirela Paraná e a concessionária Euroimport se uniram nesta semana para um evento exclusivo. A Van Premier do BMW i3, o primeiro modelo elétrico de série da BMW que chega ao mercado em setembro. É isso mesmo que você acabou de ouvir, um carro de luxo movido a energia elétrica. Os curitibanos conheceram a novidade em primeira mão nesta quarta-feira, 16 de julho, durante um badalado coquetel realizado no espaço Cirela Prime Collection, no Batel. Confiram. Música O carro elétrico está fazendo o maior sucesso e junto aqui com a Cirela, a Cirela Paraná, as duas marcas estão fazendo essa Van Premier juntas. O Marlos Doria, que é o diretor regional da Cirela Paraná e o Pedro Prosdóssimo, que é o diretor da Euroimport. As duas marcas se uniram, como eu disse, né Marlos? Essa é a proposta, para apresentar aí dois produtos de altíssimo padrão, um que roda, um móvel e um imóvel. Exatamente. É isso aí, Bessa, é uma satisfação até estar com você novamente no evento nosso, mas são empreendimentos e é um empreendimento imóvel e um móvel exclusivo. E a ideia é estar somando energia, somando forças, somando conceito e trazendo aos nossos curitibanos. Quando você fala somar energia, tem tudo a ver aqui com esse pré-lançamento, né Pedro? Porque ele é totalmente movido à energia, né? 100% elétrico, é o primeiro da BMW, não tem nenhum outro tipo de energia, né? Recarregável pela energia comum, praticamente energia residencial. É revolucionário, realmente um automóvel que veio para inovar. Primeira vez que ele está sendo apresentado aqui para os curitibanos. É a van premier nacional, na realidade, o carro deve ter lançado oficialmente em setembro ou outubro. Hoje é uma amostra para os nossos clientes e os clientes especiais da Cirela. E aí vocês resolveram fazer essa parceria então com a Cirela, porque vocês criaram, Marlos, a Cirela Prime Collection, que reúne os lançamentos Prime da Cirela, né? Exato. Da mesma maneira que o Pedro comentou, é uma van premier da nossa marca Prime Collection, que reúne o Le Chatot, o Grand Vert, o Opera e o Dom. Que, da mesma maneira que o carro da BMW, que o Pedro está trazendo para nós, é o primeiro empreendimento com selo de sustentabilidade aqua do sul do Brasil. É um empreendimento com uma série de requisitos de sustentabilidade e é um primeiro empreendimento no sul do Brasil que tem esse selo. E nós estamos trazendo para Curitiba esse produto. A gente está vendo aí, né? Exatamente agora, esse é o Dom. Esse é o Dom. O Dom que vai estar virado aqui para Dom Pedro II. Exatamente. E aqui nesse terreno, onde era a antiga churrascaria abadida e aqui nessa casa a Dom Gabriel, né? Aqui vão ser dois empreendimentos, né? O Dom, que é voltado para Dom Pedro II e o 1550, que é voltado aqui para Abadida. Exatamente. O 1550, nós são duas torres, uma comercial e uma de loft e atrás, isolado do 1550, o Dom, que é um empreendimento de alto padrão. E claro que vocês esperam que tenham muitos, pelo menos alguns, carros elétricos nessas garagens. Aliás, vai ter... os prédios vão ser adaptados aí para veículos elétricos? Sim. Hoje em dia, eu diria para você que é praticamente uma realidade. Não tem como você dissociar um empreendimento sustentável com os carros híbridos, os carros, no caso do I30, 100% elétrico. Você tem que ter a infraestrutura para recebê-lo. Você encarar ali uma parada dessas, Marcos? Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que a tecnologia está aí, Bessa, para nos servir. E a tecnologia, quando vai ao encontro da sustentabilidade, faz todo sentido. É verdade. É, porque eu acho que isso é uma questão de cultura, né, ainda, né, Pedro? Por isso que eu acho que é revolucionário. Daqui para frente, poluição zero, né, autonomia bem interessante. Um carro de baixo consumo de... em reais, falando, né, não de combustível. Vamos falar em reais, porque a energia está aí, a gente sabe o que vai custar isso. Bom, Manos, parabéns, então, mais uma vez aí, por essa... E a ideia agora, a partir de agora, é fazer algumas parcerias com outras marcas também, como a Euroimport. Sim, a ideia é estar junto no segmento, é estar apresentando o nosso produto, há produtos exclusivos dentro desse segmento exclusivo. Produto de alto luxo com sustentabilidade. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma